Bom dia, segunda-feira! Segunda-feira por aqui, já quero começar, ó, mostrando esse dia lindo, com esse sol entrando maravilhoso que tá hoje! Que dia lindo! Olha só! Temos um bebê aqui que tava ajudando a mamãe a arrumar a cama, né? É, agora vamos aspirar a casa? Vamos passar o aspirador? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! ouvindo barulhinho aí, e aqui é um picadinho com carne, frango e calabresa vida de mãe tô super cansada da correria com fome, muita fome eu peguei o meu prato, tô almoçando aqui, na sala com ela no sofá, ó tô aqui comendo assim desse jeito porque ainda falta um pouco pro Xande chegar e ela tá com sono já então ela não tá mais assim, brincando sozinha, então eu vou almoçar rapidinho, enquanto ela aguenta o sono, porque quando ela tá com muito sono, daí acabou, se não ninguém aguenta essa menina, mas enquanto ela tá assim tô com sono, mãe, tô com sono, sabe quando o bebê avisa que tá com sono vou almoçar correndinho aqui, mas tem que ser com ela por aqui, porque não aguenta, e gente, eu fico olhando pra trás porque eu tô me sentindo real vigiada, real Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma delícia. A Alice já tá lá na cadeirinha dela. Mas botei o meu lírio lá. Antes ele ficava no corredor. Agora eu coloquei ele lá. Gostei. Eu já falei pra vocês. Vai ter um vlog. Eu acho que eu vou ficar somente nas minhas plantas. Porque eu preciso trocá-las de vaso. Organizar. Tadinha. Aquela lá. Ela tá sobrevivendo. Porque ela é guerreira. Porque o vaso dela mesmo. Eu acho que não tem mais onde ir raiz. Eu preciso aumentar o vaso. Trocar a terra. Tudo mais. Mas o que eu queria mesmo aqui na sala. Era fazer este cantinho aqui. Até pensei em colocar lá e o vaso aqui. Mas eu acho que eu prefiro assim. Lá naquele canto. Ficava o tatame da Alice. Ficava assim. Cheio de bagunça. Sabe? Então eu tava louca pra organizar. Então eu peguei já que eu ia varrer. Passar pano. Tirar tudo. Já organizei. Daí eu usei este carrinho aqui. O nome deste carrinho aqui é multiuso. E realmente é multiuso. Porque olha. Eu já usei este carrinho aqui pra tanta coisa. Ele tava nos primeiros meses que a Alice nasceu. Eu usava ele no meu quarto. Como se fosse uma mesinha de apoio. Eu colocava fralda. Pomada. Tudo. Tudo eu colocava aqui dentro. Era uma beleza. E como ele tem carrinho. A gente pode levar ele pra onde a gente quiser. É muito bom. E eu comprei ele na Angelone. Na época eu acho que eu paguei R$199. Ele é lindo. E assim. Multiuso mesmo. Nós dormimos juntas. Depois do almoço. Que eu falei pra vocês que ela tava caindo de sono. Nós dormimos uma soneca de quase três horas. Deu duas horas e pouquinho. Foi maravilhoso. Aqui no quarto eu tenho as roupas dela. Que eu preciso passar. Mas eu não sei se eu vou conseguir passar hoje. Mas tá aqui. Se der eu passo hoje. E ó. Eu vim aqui pegar mais um brinquedo. Que eu sabia que tava largado. Daí é bom. Porque naquele cantinho lá. A gente já sabe que todos os brinquedos vão tá lá. Né. E é mais fácil. Achou o brinquedo pela casa. Vem. Coloca aqui no cesto. Agora eu vou fazer um café. Vou aproveitar que ela tá quietinha. Ai. Consegui fazer tudo que eu queria hoje na casa. Tô muito feliz. E vou aproveitar que ela tá quietinha. Depois já separei aqui pra cortar a unha dela. Que eu preciso cortar. Porque já tá grande de novo. E a Alice se arranha muito fácil. Vocês veem às vezes nas fotos dela. Né. O pessoal lá. Que me acompanha no Insta. De vez em quando ela aparece lá. Toda arranhada. Às vezes ela quer dar uma de Harry Potter. Daí ela faz umas coisas na testa. É uma loucura. E depois eu vou me arrumar. Porque hoje eu tenho uma reunião. Menina. Hoje eu tô chique. Hoje eu tô muito chique. Quando tem essas reuniões assim. Eu falo pro Alexandre. Meu Deus. Eu finjo o costume. Entendeu. Eu finjo o costume. Porque eu não estou acostumada. Eu tenho uma reunião hoje. Às vezes quando a gente tem alguma parceria. Alguma publicidade assim pra fazer. As empresas. Como a maior parte é de longe. E ainda mais nessa pandemia. Né. Eles fazem essas reuniões. Pra gente falar sobre o projeto. Essas coisas. Então eu tenho uma reunião hoje. Às cinco e meia. Que daí o Xande chega. Fica com ela. E eu vou pra reunião. Então eu já tenho que me organizar. Já vou deixar tudo organizadinho. Que daí o Xande chega. Fica com ela. E eu vou pra reunião. Mas se eu fizer mais alguma coisa. Eu venho te mostrar. Tá? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.